Salve, salve, família! Hoje é dia de inovar. Cara, esse ano vocês vão escutar muito sobre Smash Burger. Eu vou fazer uma série esse ano inteiro só de Smash Burger. Smash Burger é um hambúrguer que não é muito explorado aqui no Brasil. E esse tempo que eu fiquei longe do canal, eu estudei muito sobre Smash Burger. Então eu vou lançar tendência esse ano. Então hoje a gente vai fazer um Smash Burger com molho barbecue da cidade do Mississippi. Cara, um molho barbecue fora de série. Então eu vou começar aqui cortando uma cebola média. A gente vai cortar essa cebola praticamente em cubinhos, bem pequenininhos. Porque o Smash Burger, ele vai totalmente contra as coisas que eu preguei já aqui no canal. Você vai falar, nossa Perrone, você falou uma coisa e agora você vai fazer outra. Não gente, olha só. O Smash Burger nada mais é do que uma técnica diferente de fazer hambúrguer. Então é outro estilo de hambúrguer. É um estilo que ele é muito pouco explorado aqui no Brasil. E eu quero começar a brincar bastante com o Smash Burger. Já que desde que o canal começou, a gente falou muito naqueles hambúrgueres de 180 gramas. Que é o que todo mundo começou a fazer por aí. E eu acho que o canal meio que perdeu um pouco a graça. Começou a ser uma mesmice. E a gente vai para o outro lado então, explorar um lado que ninguém estava explorando. Agora a gente vai cortar esse picles em rodelas. Já deixa seu like, já deixa aquele comentário bacana do que você está achando de tudo isso que a gente se propôs aqui no canal. Isso daqui que a gente está fazendo não é uma receita. Isso daqui é uma sugestão para você fazer um Smash Burger bacana. Se você não gostar de algum dos ingredientes, troca, coloca alguma coisa que você goste. Alguma coisa que seja do seu agrado. Não tem problema nenhum. Agora vem a parte mais bacana do vídeo. Que é a confecção do Smash Burger. Eu vou usar para me auxiliar aqui, esse boleador de sorvete. Esse boleador, ele tem três tamanhos. Esse é o tamanho maior de um boleador de sorvete. Que dá aproximadamente 90, 95 gramas de sorvete e também de carne. Eu vou colocar ele aqui, vou dar uma compactada, olha só, e tirar o excesso. Eu estou usando aqui embaixo um papel manteiga, porque o Smash Burger nada mais é do que um hambúrguer muito, muito fino. Tanto é que a gente usa uma espátula. Você pode fazer de dois jeitos. A gente pode fazer tanto aqui no papel manteiga, como achatar ele diretamente na chapa. Eu acho mais fácil a gente fazer aqui no papel manteiga. Então você vem aqui, ó, com a espátula. Você pode colocar um pouquinho de óleo nele. Fica mais fácil de sair um pouquinho de óleo aqui na espátula. Ou então tira com cuidado para ele não se esfacelar. Então olha só. Olha só, galera. A ideia é ele ficar bem fininho assim, tipo uma folhinha de papel. Esse hambúrguer aqui, ele não dá ponto, tá? E tem um outro problema. Se você não souber fazer, ele vai queimar a porra toda, brother. Galera, olha só. Vocês vão me perguntar por que eu não peguei a bolinha, por que eu não joguei de um lado para o outro. Ai, Perrone, você não falou do blend da carne. Pois é, eu não falei do blend da carne. Como é um hambúrguer que ele é extremamente fino, ele não tem ponto e ele precisa ser suculento, essa é uma carne bem gordurosa. Então você tem a opção de usar fraldinha, você tem a opção de usar o contrafilé, você pode usar músculo. Cara, o músculo parece que não, mas é uma carne bem suculenta, é uma carne bem legal para fazer hambúrguer. Mas Perrone, e a parte da frente do boi? A parte da frente do boi é outro assunto, velho, que eu não vou abordar nesse vídeo. Esse não é um hambúrguer que ele vai ficar bonitinho entre camadas no sanduíche. Então, na hora que a gente colocar na chapa, a chapa ela não pode estar fervendo. É uma chapa numa temperatura, vamos falar uma temperatura média, tá? Então, vamos ali para a chapa que vocês vão entender. A gente vai colocar a maioria dos smash burgers, aquela cebola que eu piquei, na hora que eu for virar o lanche, a gente salpica ele de cebola e joga o nosso molho barbecue do Mississippi. Cara, esse molho barbecue aqui, ele é levemente adocicado, ele tem um gostinho, um pouquinho ácido. E esse molho aqui, sabe quando que você vai aprender? Sexta-feira? Então, não perde o vídeo de sexta-feira para você aprender a fazer esse molho aqui. Sexta-feira para você aprender a fazer esse molho aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí